da Carmem Miranda. Maravilhosos, maravilhosos. O que que está acontecendo, Mona? Gente, pessoa que vem aqui agora, eu não sei o que dizer, porque assim, a gente é muito fã. É. Então... Eu vou até levantar. A gente vai conversar agora com um cara que só, só vai fazer Nem Mato Grosso nos cinemas. Tá bom pra você? Apenas, gatinha. Por favor, Jesuíta Barbosa aqui com a gente. Uma troca de cadeiras básica. Básica. Que loucura, hein, Jesuíta? Essa barulhinha toda que rolou no Thunder foi o quê? Foi por causa de Homem com H? A gente estava ouvindo aqui uns barulhinhos? Cara, foi muito legal a apresentação ali, viu? A gente poder falar pela primeira vez do filme, né? Que é um desafio já de início. Tu viu? Me amei aqui. Eu amei demais. Não, tá ótimo. Vai até o joelho? Não, não. Ela vai até... Ah, tá. Não, só pra saber, né? Como foi lá dentro? Conta aí pra gente. Pois é. Foi muito bom, assim. O Ney é uma figura quase mitológica, né? Quase não. É, o que ele traz é mitológico, assim. Mas tem muitas referências e tal. É muito difícil sintetizar o Ney. Mas... Eu tô falando alto, Dilma? Não, você tá falando perfeitamente. Perfeito. Relaxa. Mas eu tentei, não sei, dizer alguma coisa ali, meio... Do que a gente pensa em fazer, né? Começamos já a preparar esse filme. A Paris Filmes está aí como a produtora. E a gente tá empenhado. Eu comecei a fazer aula de voz. Porque o Ney tem essa... Essa vibração num lugar, né? Diferente. Um alcance só dele, assim. Uma coisa só dele. É, um negócio só dele. Então é muito complicado chegar ali, né? Eu acho que o que a gente tá procurando é um... São Neys possíveis, assim. Porque são muitos, né? Dentro dessa cabeça, dessa genialidade do Neymar do Grosso. E o que que... Desculpa. O que que significou pra você Ser escolhido como o Neymar do Grosso? Eu acho que escolheram certo. Arrasou! É sobre isso. A gente também, viu? A gente também acha, viu? A gente ficou muito feliz com o anúncio. Sabe que o Ney, eu cresci escutando, né? Desde sempre, minha mãe escutava já. E eu pude, numa série que a gente fez, que chama Onde Nascem os Fortes. A gente fez essa série e tinha uma música do Ney que eu queria muito trabalhar lá. Mal Necessário. Eu tenho um namoro com ele, sabe? De um tempo já. Então, a gente tinha se encontrado uma vez... Ah, Ana Luísa, minha amiga ali, ó. Uh! Te amo. A gente tinha se encontrado uma vez num elevador. Olha! Eu e o Ney, assim. Só eu e ele no elevador, assim. Daí eu olhei pro lado e eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Porque quando eu gosto da pessoa, eu fico sem conseguir saber o que fazer. Sem jeito, né? Daí... Eu olhei, eu pedi uma selfie. Pronto. Melhor reação. É. Tenho essa selfie até hoje. Eu disse, Ney, tá vendo? Aqui começou a história. Já tava ali, já traçado. Você falou dos desafios da voz. Você fez um musical do David Boy e o Lazarus, né? Qual foi a diferença de preparação? Olha, o teatro é... Quer dizer, o Ney é teatral, né? Mas a gente tá aí colocando linguagens diferentes. A música, o cinema e o teatro, né? Eu acho que o Ney, ele perpassa todos esses lugares. Mas o Bowie, o Lazarus, a gente... A gente tinha uma preparação física que eu acho que era mais... Não menos importante que o canto, mas que nos dava um escopo, assim, sabe? Uma ideia de como seria. Eu acho que o palco tem uma visualização no teatro que a gente precisa se preocupar bastante. E a voz, o diretor queria que fosse a nossa mesmo. Então, eu acho que o Bowie e o Ney têm muito a ver, inclusive, sabe? São duas pessoas, dois artistas que se movem nessa faculdade performática. Então, eles são muito versáteis. E acho que são... Eles têm algo dispare, assim, que quase não humano, sabe? Talvez animal, talvez extraterrestre, assim. Mais extraterrestre, com toda certeza. E acho que esse envolvimento também, né? De composição e de fazer as próprias roupas, de se envolver muito na arte. Os dois têm muito essa coisa em comum, assim. O Bowie e o Ney. O Ney, ele faz tudo, né? O Ney é uma figura, assim, que ele tá preocupado com o figurino, tá preocupado com o desenho, de iluminação. Ele dirigiu muitos shows, né? O último show do Cazuza foi ele que dirigiu. Então, assim, ele é esse artista multifacetado, sabe? Isso é o que mais me impressiona e que me deixa mais feliz. Porque eu acho que o artista... Ele é bom em tudo que faz, né? Em tudo que ele faz. E eu acho que o artista brasileiro, por origem, por história, ele precisa se formar em muitos lugares, né? A gente sabe disso. Você precisa saber fazer iluminação, também fazer um pouco de figurino, ter ideia disso, daquilo. Na América... Quer dizer, na América do Norte, as coisas são... Porque funciona de uma forma um pouco mais... É mais orgânico lá, não é? É mais orgânico. É diferente, é um pouco mais orgânico. É. Mas eu acho que é isso que me impressiona, assim, na arte dos dois, sabe? Não tem como você pensar somente na voz e não entender como é que o figurino ou como é que a luz vai traduzir aquilo, sabe? Acho que é importante. Uma última pergunta. Você está ansioso para quando o Ney assistir essa cinebiografia? Como é que você vai estar na hora? Eu vou estar no chão, não sei. Mas sabe que o Ney está dentro da história. Então ele está participando do roteiro, ele está participando da parte criativa toda, sabe? Então eu fico feliz por ele contribuir com a gente. Entendi. Então, assim, eu não me sinto inseguro, mas eu estou nervoso. É isso. É, imagino. Só o Ney, Mato Grosso. É, o Ney, né? Viva ele. Previsão de estreia 2024? 2025. 2025. Todo mundo, então, no cinema, acompanhando o Homem com H. Senhoras e senhores, Jesuíta Barbosa. Uh! Show! Prazer, muito obrigado. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí